Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o presidente da Unimed, André Possani, e também a gerente administrativa, Aldrei Tonhoro. Doutor, também a Unimed já mostrou para a Santa Casa o interesse em adotar quartos em parceria com a Santa Casa. Como é esse trabalho? Nós tivemos uma reunião com o pessoal da administração do hospital, até com o pessoal da intervenção, a prefeita Margot também participou da reunião, e que a Santa Casa está passando por uma reforma. Então existia aí uma prioridade em reformar a parte de tédio, de telhado e tal. E após essa reforma concretizada, daríamos uma ênfase aos apartamentos do andar superior, onde são as internações dos planos de saúde, os pacientes particulares e tal. E a Unimed demonstrou interesse, sim, em participar de um programa que a Santa Casa ainda não lançou oficialmente, pelo menos ao meu conhecimento, que é os Amigos da Santa Casa. Então a Unimed demonstrou interesse, sim, de adotarmos quatro quartos. Esses quatro quartos teriam a cara e o jeito Unimed com decoração, mobiliário e aquilo que a Santa Casa nos autorizar em colocar dentro desse quarto para a gente deixar o cliente um pouco mais confortável, um pouco mais com conforto lá dentro do hospital. É a nossa intenção. Eu conheço um pouco do trabalho que vocês desenvolvem já há algum tempo, vocês fazem parte de ações sociais, participam de eventos, têm diversas ações e vocês estão completando aí 28 anos. Fala um pouquinho desse trabalho desenvolvido aqui em Andradas, desse crescimento, dessa nova estrutura que está chegando com a comunidade nesse novo prédio, novos serviços. Isso vem marcar esse aniversário especial? A Unimed Andradas, ela é de Andradas. Nós temos a nossa micro região, que comporta a Ibitura de Minas, Santa Rita de Caldas e Albertina, e a nossa visão é deixar esse público satisfeito, esse público confortável e com confiança no seu plano de saúde. Porém, a Unimed Andradas também tem uma visão municipal, uma visão global, uma visão social. E essa visão social, quando nos compete e nos é possível de realizar, é com muito prazer, é com muita satisfação que nós fazemos. Nós participamos, sim, de obras sociais, participamos de almoços e jantares solidários, nós participamos de ajuda a entidades, não só o nosso hospital, mas as outras entidades, como creches, asilo, a caca, entre outras. E isso, para nós, além de nos parecer uma obrigação, é um prazer enorme nesses 28 anos de Andradas. A gente brinca que, antigamente, como o próprio Felipão disse, amarrava cachorro com linguiça, mas, hoje em dia, nós estamos aí nos esforçando o máximo possível para andar na linha, para estar dentro da lei e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Padre, uma coisa muito importante, esse trabalho das clínicas, eu não tenho Unimed, eu posso ir lá procurar esse especialista ou levar no atendimento, no final de semana, uma pessoa, uma criança, da Unimed? Sim, a clínica está aberta também para os atendimentos particulares. Nós temos a agenda para este público. E eu queria ressalvar aqui, também, em um dos programas da Unimed, que é a Unimed na empresa. Nós lançamos esse ano, nós fazemos um diagnóstico na empresa aonde precisa ser trabalhado o núcleo da empresa, aonde possa estar acontecendo alguns problemas de saúde e a empresa, talvez, não conseguiu enxergar. Então, isso soma a nossa prevenção, a nossa saúde, a nossa causa e o nosso jeito de cuidar Unimed. Então, as empresas que não têm plano de saúde, elas podem estar nos procurando, a gente está com uma tabela promocional para estar colocando para eles e, assim, tentar, de uma forma ou outra, estar ajudando, realmente, a levar o plano de saúde aos funcionários, às pessoas que, realmente, que o trabalhador precise, possa deixar a sua família tranquila em casa, sabendo que ele pode contar com o plano de saúde, hoje, com essa retaguarda dentro do nosso prédio, e, também, cuidar da saúde da empresa, dos funcionários daquela empresa, com a nossa saúde e a nossa prevenção. Doutor André, Aldo, eu quero dar parabéns, parabenizá-los por essa iniciativa, por esse projeto novo. Espero que venham outros projetos, esse projeto só tem a crescer aqui na cidade de Andradas, trazendo mais saúde para toda a comunidade. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos o espaço, muito obrigado a todos. Obrigada. Começamos hoje na sessão TV Atende com o presidente da Unimed, doutor André Possani, e também com a gerente administrativa, Aldo Itonholo.